Olá, eu sou o Jean Marcel da Jeep Daruji e tenho uma novidade muito legal para você aí que está buscando a compra PCD. Nessa semana, entre 17 a 24 de fevereiro, vai ser uma semana inteirinha dedicada a você PCD. Renovar a documentação, saber se tem direito, os carros aqui para test drive, as condições especiais que a Daruji prepara sempre para você, com condição muito melhor. Então, espera aí e prepara uma semana inteirinha com condições especiais. Quer saber mais? Olha o telefone aqui, são seis endereços, tem uma Daruji pertinho de você e eu te garanto que vai ser a melhor época para você garantir. Renegade com isenção total ou Renegade com isenção só de PI e o Compass está no limite, pessoal. Então, corre e garante o seu. Vem! E aí, gente, tudo bem? Nelson aqui, canal Mundo Alto, desejando, antes da gente começar a falar de qualquer coisa, que você esteja muito bem, que Deus abençoe sua vida, seus sonhos e todos os seus planos. Olha só, hoje eu vou trazer mais um daqueles comparativos dos carros disponíveis para PCD. Sei que muita gente já tem na sua cabeça decidido o carro do seu sonho, mas agora, com essa abertura do mercado, olha, muito carro disponível, é legal você comparar para ver se talvez o dinheiro que você vai investir naquele carro vale a pena. Estou comprando só lataria ou o carro vem aí com coisas interessantes, principalmente para você que é PCD. Um carro com mais assistência, às vezes, vale mais a pena. E no vídeo de hoje eu vou comparar dois SUVs. O Renegade T270 contra o T-Cross Sense 1.0 Turbo. São dois SUVs com quase o mesmo preço, porém, tem um aqui no final que, olha só, um se destaca muito mais do que o outro, tornando aí uma opção melhor, melhor custo-benefício. Será que você consegue saber qual é? Vou mostrar para você nesse vídeo aqui agora, a partir de agora. Não sem antes pedir para você se inscrever, deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo com sua comunidade de amigos que estão pensando em comprar carro PCD, porque é para ajudar você a tomar a melhor decisão, tá? Vamos então para a telinha do computador, onde eu mostro para você o comparativo, todas as informações que eu pego sempre que eu comparo, eu comparo essas informações e você já vê o Renegade T270 do lado esquerdo contra o T-Cross Sense do lado direito. Você percebe que são desenhos diferentes de carro. Renegade é um carro mais trazendo essas linhas quadradonas tradicionais da Jeep, né? Lembrando o Jeep mais frente quadrada e o T-Cross mais lembrando o design da Volks, né? O famoso Golzão, aquele design de Gol, que é tradicional da montadora alemã. Na motorização, você percebe uma diferença dos dois motores. O Jeep tem um motor turbo, porém 4 cilindros. O Volkswagen, 3 cilindros, 1.0 turbo. O Jeep tem corrente de comando, o motor que dispensa manutenção nessa troca do acionamento, né? E o Volkswagen T-Cross é correia dentada. Então, cada 60 mil quilômetros, você tem que abrir o motor aí, às vezes menos, né? Para trocar a correia dentada. O Jeep te oferece 185 cavalos de potência e 27,5 kg de torque. O Volkswagen não é uma potência ruim, mas é bem menor do que a potência do Jeep. 128 cavalos e 20,4 kg de torque. É claro que, por conta dessa potência, a relação peso-potência do Jeep é bem superior à do T-Cross, né? Ficando aí melhor. Câmbio automático de 6 velocidades nos dois carros. O T-Cross é mais econômico do que o Jeep. Se você está vendo aqui embaixo, garantia de um ano barra três anos do Renegade e garantia de três anos do T-Cross, é um ponto que nós precisamos falar. Bom, o T-Cross estava com garantia de um ano, a Volkswagen aumentou agora para três anos. O Renegade, oficialmente, ele é vendido com a garantia de um ano. Porém, contudo, entretanto, se você adquirir em uma concessionária parceira da Jeep Daruge, como, por exemplo, a Jeep Daruge do Seasa, que é a parceira do canal, você pode, dizendo que você viu no meu canal, falar, olha, eu vi no canal Mundo Alto, e o Nelson me falou que eu posso escolher, entre os brindes que eu posso escolher, eu posso escolher ter três anos de garantia nesse carro. Então, você leva o Renegade com três anos de garantia também. Então, ele tem garantia de um ano, porém, contudo, entretanto, se você compra por recomendação do meu canal, você pode levar a garantia estendida de três anos. Próximo tópico é o tamanho, e você percebe que o Renegade é maior. O Renegade é mais comprido do que o T-Cross, é mais largo, é mais alto. O T-Cross vai ganhar na questão do entre-eixos, que é maior também do que o do Renegade. A altura do solo dos dois é parecida. O T-Cross tem mais porta-malas, mas também não é grande o porta-malas dele, né? 320 litros do Renegade contra 370 do T-Cross. O Renegade pesa 1.468 quilos contra 1.240 do T-Cross. Não necessariamente é um ponto negativo do Renegade ser mais pesado, porque na relação peso-potência ele é melhor, até porque ele tem potência de sobra, né? Na parte de equipamentos externos, o que nós encontramos, tá? No Renegade nós temos rodas de liga leve 16 polegadas. No T-Cross, roda de ferro com calota. DRL do Renegade é nos faróis. No T-Cross, no para-choque. Ele tem faróis full LED, então o farol dianteiro é em LED. No T-Cross, faróis halógenos, né? No Renegade nós temos câmera de ré. No T-Cross, sensor de estacionamento. Repetidor no seta, no retrovisor nos dois. No Renegade, nós não temos rack de teto, mas nós temos lanternas traseiras em LED. E no T-Cross, nós temos o rack de teto. Na parte de segurança, aí você consegue ver visualmente a diferença do tamanho da lista, né? O T-Cross te oferece seis airbags, controle de tração e estabilidade e freio a disco nas quatro rodas. Já o Renegade, seis airbags, controle de tração e estabilidade e freio a disco nas quatro rodas. Mais, suspensão independente nas quatro rodas, assistente de permanência em faixa, que evita você sair da faixa, alerta de mudança de faixa e frenagem automática de emergência. Ela freia sozinho se você for sofrer uma colisão. Então, tem muito mais recurso de segurança. Na parte de acabamento interno, também, você percebe aí uma grande diferença de acabamento, né? Direção elétrica, os dois têm. Ar-condicionado, os dois têm. Piloto automático, os dois têm. Regulagem no volante, os dois têm. O Renegade vem com uma multimídia de oito polegadas. O T-Cross ganhou agora a multimídia de seis e meio polegadas. A Composition Touch da Volkswagen, que é uma multimídia que vem no carro, mas já é bem antiga. Essa multimídia não estava vindo nas primeiras versões que a Volkswagen abriu para pedidos, mas agora vem. Os dois têm bancos em tecido. Porém, o Renegade vem com um painel acabamento Soft Touch, que é muito mais bonito, né? E tem também freio de estacionamento eletrônico. Esqueci de colocar aí, né? Freio de estacionamento do Renegade é o eletrônico, que facilita muito a vida de quem é PCD e não precisa puxar aquela alavanca. E do T-Cross não é. Mas vamos ao que interessa, preço público. O Renegade é vendido hoje a R$118,290. O T-Cross, R$119,990. O Renegade tem isenção de PCMS, o T-Cross também. Sai por R$102,900 o Renegade e R$100,700 o T-Cross. Você vê o desconto ali é maior no caso do T-Cross, porque o preço é maior e tem um bônus de montadora. Então, dá uma diferença aí de R$2.200,00 mais caro o Renegade. Porém, se você voltar aqui na configuração do que o carro oferece só de segurança, né? R$2.200,00. Mas não sei se é uma diferença aí que vai fazer grande diferença. O veredito, na minha opinião, é que o Renegade é uma opção melhor. Tanto na motorização, que não tem correia dentada e é muito mais potente, quanto na questão de segurança, equipamentos e acabamento, tá? Pra você que tá comprando um Volkswagen, não vai brigar comigo. Ah, o Nelson falou que não é uma boa compra o Volkswagen. Cada um sabe do seu, né? Cada um no seu quadrado. Tô fazendo uma análise baseada na minha realidade e dizendo, na minha opinião, o Renegade é uma compra melhor, porque os preços são parecidos, mas ele entrega muito mais do que o T-Cross nessa situação. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Eu sou o Nelson e esse é o Canal Mundo Alto, ó. Tchau. Responde uma pergunta pra mim. Quanto tempo mais você vai adiar o sonho de comprar o seu carro novo? Pois eu vim aqui dar uma dica pra você realizar esse sonho de maneira barata e também segura. Segeral Consórcios, representante Porto Seguro e recomendada parceira do Canal Mundo Alto. Com parcelas a partir de 490 reais, você já consegue realizar o sonho de comprar o seu carro novo. O consórcio é a maneira mais inteligente de comprar o seu carro, porque você não paga juros do financiamento. E essa é geral a empresa com mais credibilidade pra ajudar você a realizar esse sonho. Ah, lembrando, manda uma mensagem pra eles, faça a cotação do seu consórcio e diga, eu vim no Canal Mundo Alto, vou fechar com vocês, então eu tenho a primeira parcela paga. Tchau. Tchau. Tchau.